Olá meus amores, família querida, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer um prato bastante conhecido, porém de uma forma um pouco diferente. Hoje eu vou ensinar para vocês escondidinho de pernil, isso mesmo. A gente está acostumado com escondidinho de carne seca ou de frango. Hoje eu vou apresentar para vocês de pernil com mandioca. É um prato bastante econômico, mas que fica bem saboroso e bem legal para um dia de almoço de domingo, nem para reunir os amigos e a família, não só no domingo, mas toda semana, tá? Parece aqui muita coisa, porém tudo bem acessível, nada caro, tá bom? Para a gente fazer esse prato aqui, nada, nada, nada caro. Gente, Cozinhando com Fernando Couto é o meu Instagram. Segue lá, marca lá, você que quiser as receitinhas do canal, ou você que quiser seguir mesmo, não precisa marcar as receitinhas, mas segue lá. Espero por todos vocês, tá bom? Tudo junto, Cozinhando com Fernando Couto. Vai ser um prazer ter vocês por lá, tá bom? Gente, então é isso aí. Vamos trabalhar, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha, tá bom? E não se esqueça, ative o sininho da notificação, tem um sininho assim do lado, ativa ele, tá bom? Para você receber notificação todo dia que tiver vídeo novo aqui para você. Então, bora trabalhar, fazer essa maravilha que hoje nós vamos comer um escondidinho. Para a gente fazer um escondidinho, para servir cinco a seis pessoas, nós vamos precisar de um quilo de pernil. Aqui está inteiro o pedaço. Um quilo de mandioca. Nós vamos precisar para fazer o purê, leite. Aqui eu tenho uma xícara de leite, uma colher de manteiga. Eu tenho 300 gramas de mussarela ralada. Tempero, eu tenho sal, pimenta do reino. Tenho alho, dois tomates sem pele, cebola, cheiro verde, tá bom? Dois dentinhos de alho e nós vamos usar azeite também para refogar, tá bom? Se você quiser usar outro tipo de tempero, você pode ficar à vontade. Cominho, páprica, outro tipo de pimenta, orégano, enfim, vai ficar a gosto de cada um. Eu vou cortar esse pernil. Aqui eu vou colocar sal. Um pouco de pimenta do reino. E agora a gente vai refogar, tá? Agora numa panela a gente vai refogar o nosso pernil, tá? Um pouco de azeite. E a nossa carne. Enquanto a gente refoga a nossa carne, nós vamos colocar a mandioca para cozinhar. Gente, eu vou colocar na panela de pressão para a gente andar mais rápido. E aqui eu vou colocar água quente para a gente adiantar o nosso processo. Junto com essa mandioca eu coloco uma pitada boa de sal. O que a gente vai fazer com ela? Nós temos dois modos de preparo que a gente pode fazer. A gente pode refogar e ir pingando água até ela chegar no ponto que ela desfia. Ou a gente vai refogar aqui, deixar ela ficar bem dourada. E a gente coloca uns dois minutinhos na pressão para a gente deixar no ponto de desfiar. Pessoal, então fritei bem a nossa carne. Coloquei cinco minutos na pressão. Olha só, já desfiei toda a carne. Eu não mostrei para vocês, senão a gente perde muito tempo no vídeo. Mas aqui, já desfiei. E agora nós vamos voltar para a panela. Eu vou aproveitar essa borrinha da carne, tá? Para a gente realçar o sabor do nosso recheio. Junto com essa carne, eu já vou colocar o alho, que está picadinho o alho. Cebola. E o tomate. Tudo picado. Agora aqui, eu vou acrescentar um pouco mais de pimenta do reino. Um pouquinho mais de sal. Para mim, faltou um pouco de sal, tá bom? Mas aqui, agora é a hora que você vai dar o seu toque especial aí na sua cozinha. Aqui, gente, eu vou deixar o fogo bem baixinho, para isso refogar bem. Para a nossa cebola e o nosso tomate murchar bem. Pessoal, agora eu vou amassar a mandioca aqui com um pouco de paciência. Ó, eu não vou amassar ela bem fina, não. Eu quero uns pedacinhos de mandioca no meio desse purê, tá? Porque eu acho que mandioca combina bastante com carne de porco. Então a gente vai amassar isso aqui bem. Já amassei, então, a mandioca, olha só. Agora, essa mandioca vai para a panela. Com a manteiga. E o leite. Então, para esse tanto de mandioca, eu vou colocar aqui 100 ml, 150 ml de leite. Vou colocar também um pouquinho mais de sal. Olha o nosso purê, como que ficou. Olha só. Como eu disse para vocês, não deixei ele muito fino. Até porque eu amassei com um garfo para deixar aí uns pedacinhos de mandioca para a gente mastigar, né, gente? Não deixei aquele purê super fino, não. Agora, aqui no purê, eu vou colocar um pouco de salsa picada para a gente dar uma cor nele, tá? Aqui ele está pronto. Agora, o nosso recheio... Já cozinhou bem. A cebola e o tomate. Agora, eu vou colocar um pouco de molho de tomate para a gente dar uma cor a mais, tá? Pode colocar aí umas três colheres de sopa. Aqui eu vou deixar cozinhar mais uns cinco minutinhos. Meus amores, já cozinhei bem isso aqui, tá? Cozinhei bem o nosso recheio. Já está bom de tempero, está bom de sal, de pimenta, de tudo. Agora, a gente finaliza com salsinha picada. E está pronto. Agora, a gente vai... A montagem do nosso prato. Agora, nós vamos à montagem, então, do nosso escondidinho na travessa. Eu vou dar uma pincelada com manteiga, porque isso aqui ainda vai ao forno, tá? Mas essa pincelada é mais no fundo mesmo, tá bom? Então, a primeira camada, a gente coloca de purê. Aí foi. Purê. Agora, a nossa carne. O nosso pernil. Olha que bonito, gente, que está o nosso recheio. Segunda camada de pernil. Agora, a última camada de purê de mandioca. Feito, então, a terceira camada. Agora, a gente vem com a mussarela. Agora, a gente vai levar isso ao forno, o tempo que for necessário, gente, para que a gente possa gratinar a nossa mussarela, tá? Isso aqui está num cheiro muito bom. Se você quiser, pode colocar aí um pouquinho de orégano por cima, para dar mais cheiro ainda na sua cozinha. Eu não vou colocar, tá? Então, agora, forno. 15 a 20 minutinhos para a gente dar uma gratinada nesse queijo aqui e saborear esse prato. Olha só que bonito que ficou, gente. Olha. Olha as camadinhas. Eita, coisa boa, né? Então, vamos lá. Vamos, meus amores. Olha só que maravilha que ficou. O cheiro está maravilhoso. Agora eu vou servir, né? Vamos provar, vamos ver como que isso ficou, né? Olha, gente, as camadinhas. Vamos ver se eu consigo tirar o primeiro pedaço para a gente mostrar. Olha isso, gente. Olha isso. Purê, recheio, purê. Olha. Olha. Olha isso aqui. Vamos ver como que ficou? Bom, meus amores, enfim, chegou a hora de provar essa maravilha, né? De degustar. É a melhor hora do vídeo, pelo menos para mim, né? O cheiro está maravilhoso. Então, vamos ver, né? Vamos ver como que ficou isso aqui. Olha. Hum. Meu Deus. Ó. Hum. Gente. Sensacional. Vocês não têm ideia. Ó. Hum. Divino. Gente. Tá muito bom, tá? Procure não carregar muito o purê no sal. Deixa o seu recheio mais temperado. E o queijo, junto com o recheio, vai dar aí a finalização no seu purê. E vai ficar uma mistura, ó. Divina. Gente, isso aqui tá maravilhoso. É, como eu mostrei pra vocês, eu não coloquei queijo e nem requeijão no purê. Porém, você pode colocar a gosto, tá? Vou ficando por aqui, tomando a minha tacinha de vinho e comendo esse delicioso escondidinho de pernil. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.